Olá, tudo bem? Sou o Thiago. Vou falar um pouquinho hoje com você aqui sobre o tema de identidade digital. E eu trouxe uma provocação curiosa nos dias de hoje, que é sobre o fato da gente ter perdido o controle um pouco, uma possível solução para endereçar e construirmos esse programa e construirmos produtos que são mais seguros e ao mesmo tempo que protegem as nossas identidades digitais. Então, a provocação aqui é a seguinte, né? E se a sua identidade falasse, o que ela ia te dizer? O que ela te diria? A gente sabe hoje que um dos maiores desafios é nessa distribuição, nessa múltipla replicação de dados de identidade que a gente tem na internet, de uma forma geral. E hoje é um pouquinho da provocação que eu vou trazer para vocês. Antes de mais nada, quero me apresentar. Sou o Thiago, navego já há algum tempo nesse mundo de engenharia de software, em linhas gerais, mas sempre aplicado ao problema de segurança particular, e mais recentemente também de privacidade. Sou também o pai da Maria Clara, chegou há pouco tempo, e já estou preocupado com os dados dela trafegando por aí. Então, isso é uma preocupação nova para mim, mas que tem muito a ver também com os tempos que a gente vive de cibersegurança. Então, parte do meu objetivo de vida é construir um mundo melhor para que ela, para ela, para que ela consiga chegar num mundo mais seguro. Pensando um pouco nisso, o mundo que a gente vive hoje, atualmente estou na Único, antes de eu entrar aqui no Subject, o mundo que a gente, eu estou hoje trabalhando aqui na Único nos temas de privacy, de segurança e de plataforma. São problemas de toda toda a plataforma que a Único constrói. Então, esse é o mindset que eu tenho hoje dentro da empresa, e parte disso também reflete um pouco da missão da empresa. Então, nosso objetivo é ajudar a trazer confiança para o dia a dia das pessoas através da identidade digital. No mundo digital, obviamente. Então, a gente quer simplificar, de burocratizar a relação tanto entre as pessoas quanto entre pessoas e empresas. E a gente enxerga o meio de fazer isso por algo muito, muito básico da existência urbana, que é a nossa capacidade de se identificar para o mundo. E por isso que nós somos uma ID tech. Então, a gente hoje valida muitas identidades de grandes clientes, de grandes empresas. E esse é um pouco do papel, da diferença que a gente está trazendo para cá, que é essa visão muito diferente de identidade digital. Para essa apresentação em particular, eu trouxe uma... Eu relembrei lá, se o meu Fusca falasse, né? Mas não é o Fusca, que no caso, obviamente, é a identidade. Então, eu vou trazer uma provocação, quero que a gente entre junto nesse negócio. Se a sua identidade hoje falasse, os seus dados lá de identificação, se eles fossem capazes de uma caixinha lá no box que te avisasse toda vez que alguém usasse esse box, né? Essa caixinha que está lá, a tua identidade lá dentro, o que que ela te diria? Então, eu trouxe uma reflexão para a gente pensar. Peguei o mês de setembro, como um exemplo, né? E meio que montei os eventos que ela poderia te analisar. Então, dia 3 do 9, às 9 e 2 da manhã, a sua identidade poderia te dizer, olha, acabei de ser consultada numa busca aqui no banco de dados na empresa A. Então, esse é um evento isolado. Num dia seguinte, 4 do 9, ela poderia te dizer, olha, acabei de ser copiada para um backup do banco de dados na empresa B. Legal. No dia 5, um dia depois, foi armazenada, nesse momento, né? Nos logs do servidor de aplicações do governo A. Ou seja, você vê que está mudando o contexto, né? No dia 6 do 9, ela poderia te dizer, né? Acabei de ser publicamente exposta em um vazamento de dados da empresa B. No dia 10 do 9, a empresa A. Acabou de alimentar três modelos de machine learning, né? De inteligência artificial, me usando como identificador e cruzando com o perfil comportamental. Ou seja, é um uso já bem diferente, né? No dia 20 do 9, 20 de setembro, ela poderia te dizer, olha, um analista aqui no banco F. Acabou de me consultar em uma aplicação web de análise de crédito. No dia 22, o funcionário descuidado da empresa AG acabou de expor os dados que são usados na minha composição, né? Em um bucket mal configurado. E por fim, no dia 28 do 9, para encerrar aqui o mês de setembro, né? Acabei de ser vendida em um fórum na Dark Web para ser usada como uma conta laranja numa fintech. Então, quando a gente começa a olhar para esse cenário, que é o cenário que hoje a gente vive, a gente começa a compreender que a gente não tem mais controle sobre os dados, né? A nossa identificação. Essa é a verdade. Porque esses dados foram, são copiados, né? A arquitetura da internet, a arquitetura que a gente hoje tem de dados, de informação, ela não foi pensada para editar cópias. Na verdade, ela é baseada em cópia de dados o tempo inteiro. E o que é mais interessante nisso tudo é que somos a mesma pessoa. É uma pessoa só, né? Nós somos uma pessoa que navega em vários mundos diferentes. Basicamente, é isso que está acontecendo aqui. E como a gente não tem esse poder de saber o que está acontecendo em todos os mundos, é muito difícil da gente se proteger sozinho por nós mesmos, né? Então, a gente precisa de mecanismos para fazer isso. Então, essa é um pouco da visão, assim, de longo prazo que a gente tem até aqui na UNI, que é super difícil de implementar isso aqui tecnicamente, de resolver esse problema que está aqui diante da gente. E muito desse problema se dá pelo fato de a gente estar vivendo num multiverso digital, no caso. É como se você pegar o teu celular, olhar a quantidade de aplicativos que você tem, você tem um universo em cada app instalado no teu celular. em última instância, é isso. Então, você vive um multiverso, né? Então, se fosse lá o doutor estranho, né? Que vivia trocando de universo, de universo paralelo e tudo mais. Então, um pouco da comparação que eu faço. Qual é o problema, né? O desafio na frente da gente para resolver aqui no mundo de saber segurança é de confiança. Então, a gente fala, né? Vou falar bastante disso aqui na UNI, que a gente precisa encontrar um meio de gerar confiança entre as pessoas e entre as pessoas e as empresas e entre as empresas. Então, a identidade digital, ela se tornou um novo perímetro, né? Hoje, eu sou o meu perímetro. Então, para atacar uma empresa, eu não ataco uma empresa, eu ataco uma pessoa. Eu ataco aquele universo digital. E por que que isso se tornou um baita desafio, cara? De confiança? Porque, basicamente, todos os dados estão expostos já, né? Então, e a tendência não é melhorar. Então, a gente está numa situação complexa aqui. A gente vai ter que tomar decisões mais difíceis a cada novo dia, são decisões mais difíceis de não confiar nos dados que a gente tem, não confiar nas transações que estão acontecendo para melhorar o cenário, para facilitar a nossa vida. E aí, o cara, essa loucura aí, quase dois anos já de home office para todo mundo, né? E tudo se tornou mais inseguro nesse novo cenário, porque a gente já não tem mais... não tem mais perímetro, a gente já perdeu essa noção de perímetro. E na prática, assim, o que a gente observa aí na indústria é que a rouba de contas se tornou prática no dia a dia, né? Então, o que a gente chama aí de account takeover, ou do roubo de contas, se tornou algo muito, muito... chama muita atenção. Só que essa ameaça, ela não é uma ameaça de uma indústria, né? É uma ameaça do mundo digital como um todo. Então, você vê movimentos aí super interessantes, né? de Open Banking, de empoderar o usuário final, de dar o poder para o usuário final e de outros, tipo o Pix, né? Você vê que o desafio é identificar as pessoas. O maior desafio do Pix não é transferir dinheiro em até 10 segundos. Isso é problema resolvido nos dias de hoje. O maior problema do Pix é gerenciar o DICT lá, entendeu? Gerenciar todas as chaves, CPF, telefone, não sei o quê, como é que você transfere, como é que não transfere, phishing para tudo que é lado. Então, você vê que o desafio é identificar. Primeiro, o desafio primário de qualquer solução digital é identificar as pessoas. Isso se repete quando a gente fala de saúde, né? Principalmente dados médicos, dados super sensíveis. E é a base do que a gente chama de Open Daily, né? Do movimento aí de Open Daily, Open Gov Daily. Então, nós não vamos conseguir sobrepujar, né? Passar por cima desse desafio de interoperabilidade, né? De hiperconectividade, se a gente não resolver o problema de identificação. Então, não dá para a gente falar desse problema, não dá para a gente simplesmente ignorar os modelos de gestão de identidade que a gente tem hoje. E para falar disso, é um trade-off que a gente tem aqui. Então, a gente tem no eixo X aqui, portabilidade e interoperabilidade, e no eixo Y, controle e privacidade. Dificilmente a gente vai conseguir ter as duas coisas ao mesmo tempo. A gente vai ter que sempre escolher, tecnicamente, soluções que se encaixem no modelo ou no outro. São as decisões difíceis arquiteturais que vão ter impacto de super longo prazo para a gente. A gente começa aqui com o modelo fragmentado. Então, a grande maioria das empresas, das organizações está aqui, né? Praticamente todas nascem já assim. Então, você tem mais de um login e senha para acessar diferentes serviços. Você tem diversas credenciais diferentes dentro da mesma organização. Para a mesma pessoa, o que é bem ruim. Então, é um modelo super fragmentado. Você perde o controle. Você não tem muita visibilidade do que está acontecendo. Logo depois disso, você começa a ver... Você tem um modelo centralizado em que é uma boa prática, né? De sequência da informação, de controle de acesso, de gestão de identidade. Em que você começa a ter mais controle. Você começa a ter mais visibilidade. Entender um pouco mais do que está acontecendo. Começa a pensar em portabilidade, né? De poder usar a mesma identidade em mais um lugar. E isso acontece quando você vai para o modelo federado. Em que você tem uma única identidade que está... E confiança entre parceiros, né? Confiança entre... Você confia em uma conta que está vindo do Google. Você confia em uma conta que está vindo do Facebook. E isso é o que dá... Gera esse canal de confiança entre as empresas. E, naturalmente, entre as pessoas também. Então, você tem mais controle. Um pouco mais de privacidade. Mais portabilidade. Muita interoperabilidade. Essa é a ideia desse modelo federado. E, por fim, né? Como tema de pesquisa que eu queria deixar aqui para vocês. É o modelo de identidade autosoberana. Que é um modelo descentralizado. Em que você não tem mais aquele... Aquele gestor das identidades, né? Como centralizador. Nem em uma rede federada de confiança. Você tem isso totalmente descentralizado na mão das pessoas físicas. Então, é super interessante. Esse é um modelo... É tema de pesquisa, né? Para a gente aqui hoje na ONG. Porém, todos esses modelos aqui, eles dependem de como a aplicação é construída, né? De como o software é construído. Por isso que não dá para falar desses modelos sem pensar, talvez, na coisa mais... Uma tendência aí, né? Mais importante do segmento da indústria de cibersegurança que é Zero Trust. Então, adaptando um pouco desse modelo de Zero Trust para o mundo de identidades digitais. Que é uma coisa que é bem relevante com os ataques de account state code, como eu acabei de dizer. É trazer isso para a prática de Zero Trust. Ou seja, nunca confie nessa identidade que está chegando até você, né? Sempre verifique. Só que esse sempre verifique tem um jeito muito peculiar de ser feito. Então, eu vou entrar um pouquinho nos detalhes. Eu quero que vocês escolham a aplicação que você usa todo dia, tá? Ou o sistema que você usa todo dia. Aquela aplicação web lá e tal. Ou mobile. Tanto faz. Absolutamente todas elas se encaixam nesse cenário que eu vou desenhar aqui para vocês. Que é... Nós temos uma parte da aplicação que é pública e nós temos uma parte da aplicação que é privada. O que isso quer dizer? Na parte pública é mar aberto, né? É o que você precisa implementar para lidar com o mar aberto. Para lidar com o público. Então, você precisa implementar cadastro. Você precisa fazer login. Você precisa fazer... Esqueci minha senha. Você precisa ter essas funcionalidades, independente do sistema que você for construir hoje. Você tem que prever isso. Tem que implementar isso. Ao passo que, do lado privado da tua aplicação, você vai implementar a tua regra de negócio, essencialmente. É o que você quer fazer, né? Então, atualização lá de compra, de crédito, de pedido, enfim. Não importa qual, mas seja lá qual for, você vai ter que ter um jeito da pessoa fazer isso dentro da tua aplicação. Mesma coisa para alteração de dados cadastrais e também para alteração de senha. Todos esses aqui são fluxos diferentes, né? São funcionalidades diferentes. Tem que pensar essas funcionalidades. Tem que implementar essas funcionalidades. e você tem que, ao mesmo tempo, garantir que você está controlando o risco em cada uma delas. Então, esse é um desafio enorme que tem na nossa frente para conseguirmos construir confiança com quem está usando a nossa aplicação, com o usuário legítimo. E não dá para falar disso sem falar em LOA, sem falar em nível de garantia. que tem muito a ver com a gestão de riscos, né? Com o risco de acesso, como a gente gerencia risco. Eu vou dar um exemplo de LOA para tangibilizar, facilitar para a gente. Que é um exemplo de um e-commerce admin. É uma aplicação que administra e-commerce. Então, vamos usar ela aqui como exemplo. Então, eu vou desenhar o LOA, uma arquitetura que é baseada em risco, né? Para a tomada de decisão de liberar ou não uma determinada transação. Então, do que a gente está falando? Prioritariamente no eixo Y aqui, né? A perda financeira em caso de roubo de conta, no caso de um account takeover. No eixo X, o LOA necessário. Ou seja, quanto mais para a direita, maior o LOA. Quanto mais para cima, maior o risco financeiro. Perda financeira, risco de perda, né? Em caso de um roubo de conta. Então, qual que tem que ser a nossa mentalidade? E aí, nossa, eu não estou falando de segurança, não estou falando... Estou falando de donos de produtos que somos. No fim do dia, é isso que a gente faz. Seja protegendo, seja desenvolvendo, seja pensando novas funcionalidades, seja fazendo discovery, seja fazendo UX, né? Desenhando experiências de usuário. Essa aqui é uma discussão de todo mundo, né? Não só do mundo de segurança. Então, eu quero que venham comigo aqui no raciocínio de... Nós vamos subir essa rampa aqui. A gente vai começar na esquerda e vai terminar lá no final. Ou seja, LOA pequeno, LOA baixo. Nenhum LOA, no caso aqui para o que é público da tua aplicação. Porque a perda financeira é muito baixa. Então, o que é público ali à esquerda, nenhum LOA. Tudo bem. Entramos um pouco mais para a direita. Então, a visualização de dados do produto é uma funcionalidade, branquinho ali. Você vai requerer o quê? Eventualmente só um PIN, eventualmente só um login e senha, né? Somente o login e senha ali que é o verde. Porque o LOA é baixo, dado que a tua perda financeira, o teu risco ali, pode ser pequena também. Se alguém só olhar os dados dos produtos. Beleza. Então, o seu LOA acompanha o teu risco, certo? Subindo um pouquinho mais a rampa. Vamos para o LOA moderado. Ou seja, visualização e edição de dados do cliente, visualização da lista de pedidos feitos. Ou seja, LOA moderado. O que que o LOA moderado diz? Cara, preciso de um login e senha com um MFA virtual. No aplicativo lá, Google Authenticator na vida. Vamos ver. Já estou... A régua já está mais alta. Já não é mais tão simples quanto somente o login e senha. Já tem que ter um MFA virtual. Na sequência, vamos falar de um LOA alto. E aí, estou falando de funcionalidades já mais arriscadas. Edição de pedidos, alteração de preço de produto, visualização de dados de pagamento. A perda financeira já é mais alta. Já não é algo tão simples. Alguém pode mudar o preço de um produto, transformar lá em um centavo e complicar a tua operação. Te dá uma perda financeira bem alta. Logo, o LOA acompanha. Não tem jeito. O risco aumentou, o LOA aumentou. O que você requer agora? Autenticação com certificado digital, por exemplo. Por fim, supersensíveis às funcionalidades. Remoção de usuário, cancelamento de pedidos, visualização de dados financeiros, visualização de relatório financeiro operacional. Em que você tem um risco enorme. Logo, você vai requerer um LOA enorme, mais alto, que é o crítico. Que, por exemplo, pode ser a biometria facial ou um MFA físico, por exemplo. Então, percebam o seguinte. Não tem uma solução só para tudo. Nem um login sem ou um PIN para tudo. Também não tem biometria facial ou um MFA físico para tudo. Por quê? Porque a gente tem que encontrar um equilíbrio. Um equilíbrio entre essas duas coisas. Entre esses, o LOA necessário e a perda financeira que o nosso negócio está disposto a assumir de risco naquele momento. E quando eu falo isso, por que eu estou frisando esse ponto? Porque não tem como, não existe mais espaço no mercado hoje para o profissional de segurança que não compreende que ele está inserido num contexto em que ele precisa compreender o desafio de usabilidade para aquela solução de segurança que ele está pensando. Para aquela arquitetura que ele está pensando. Então, quando ele pensa com a cabeça de risco, risco-oriented, é muito mais fácil. O discurso dele muda com o profissional de produto, com a pessoa que pensa em produto, o cara de UX, o cara de design. Então, a palavra de ordem nos dias de hoje é equilíbrio. Risk-oriented. Ou seja, decisões informadas, sabe? Falo muito disso aqui dentro da ONU. Então, temos que saber o risco que a gente está correndo para a gente tomar uma decisão informada sobre a gente aceitar ou não aquele risco, sobre a implementação que a gente quer fazer, a mitigação que a gente vai usar. Então, esses dois conceitos precisam caminhar juntos e isso tem muito a ver com o mindset de quem toca e quem toca isso, quem faz isso no dia a dia das empresas. Então, tem alguns desafios super importantes na nossa frente. Quanto sociedade e na ONU não é diferente. A gente está enveredando por muitas frentes ao mesmo tempo. É uma equipe que cresce a cada dia, os desafios são enormes. Então, vou trazer um pouco dos desafios do que a gente está se metendo, a gente está estudando e pesquisando para realmente provocá-los aqui e, enfim, gerar mais inércia e conteúdo no nosso mercado. Primeiro pilar de negócio e produtos. Então, como é que a gente vai criar cultura de segurança e privacidade nos brasileiros? Então, como é que a minha mãe vai cuidar dos dados dela? Como é que ela vai saber disso? Como é que vai ser a experiência dela com os produtos digitais modernos que estão vindo aí na nossa frente? Como é que a gente pode ser fácil, simples, porém seguro ao mesmo tempo? Então, não dá para abrir mão. A gente tem que encontrar esse equilíbrio que eu comentei. Como empoderar as pessoas sobre o uso dos seus dados sem ser mais fricção? Então, a gente quer dar o poder na ponta. É o movimento de Open Bank, Open Finance acontecendo. Então, no pilar de negócio e produto, a gente está com esses desafios na nossa frente. Pensando em privacidade, que talvez seja o principal diferencial da Único hoje, a gente já fala em Zero Knowledge Proofs, como é que a gente vai provar que nós somos nós mesmos sem revelar dados sensíveis. Então, isso é uma linha de pesquisa nossa também. Olhando na perspectiva de legal, temos que atender a LGPD, que é a base da conversa, mas empoderar o titular, né? Mostrar para ele com total transparência o que está acontecendo, essa visão de se a sua identidade falasse, né? Então, é implementar aquilo, sabe? Então, é a nossa visão de privacy hoje, né? E por fim, assim, um tema mais de research, um pouco mais avançado, que é o uso dos dados para alimentação de modelos de IA, de autenticação de machine learning, que preservem a privacidade. Então, é um pouco das nossas linhas de pesquisa em privacidade. Já pensando em tecnologia, então, a gente já fala hoje de credenciais verificáveis, já usando os DIDs, né? Que são os identificadores distribuídos. Como que a gente pode implementar a LOA baseada em consentimento? Então, é um resorte que a gente está tocando aqui. E a gente entende que dar transparência ajuda muito com o tema de privacidade, porque acaba fortalecendo a confiança. Porém, indo para o último item ali, sem uma base criptográfica de consentimento e permissionamento, nada disso será possível. Então, a gente já sabe também que criptografia é a alma, é o segredo do negócio. Então, a gente realmente está bem dedicado nesses pontos de tecnologia para dar sustentação ao negócio e produto e à privacidade. Então, é isso. Muito, muito obrigado. Temos muitas vagas abertas. Na prática, temos que construir o futuro que nos aguarda hoje e amanhã. Muito obrigado. Tchau, tchau.